Karen, muito bem. Como funcionam os pontos financeiros e como sujamos esses pontos? Sem tomar banho, hein, Karen? Preciso tomar mais banho. Não, brincadeira. O ponto financeiro, muitas pessoas me perguntam, eu acho que muitas pessoas também têm muito interesse em saber se espiritualmente existem bloqueios para ganhar dinheiro na vida. Vocês querem saber sobre isso ou não? Sim ou não? Cadê? O chat travou. Vocês não falam mais nada comigo? Tá, agora rodou. Ele tá travando aqui. É, tá travando aqui, gente, tá? Então, assim, se demorar pra responder é porque eu tô tentando achar alguma coisa aqui. Tá, presta atenção no que eu vou explicar pra vocês, que é muito importante, tá? Eu vou explicar pra vocês sobre a ótica do que eu aprendi junto com os meus grandes amigos Oriente, dentro até mesmo de princípios de bioenergia, como o corpo humano trabalha esse fluxo de energia. Seja energia de prosperidade, seja energia de uma compaixão, de amor, de coisas legais que a gente quer pra nós e quer resplandecer isso para os próximos, tá? Há muito tempo atrás eu estive durante 15 anos da minha vida aprendendo sobre bioenergia, ok? Esse princípio de bioenergia, a gente vai entender como se dá o fluxo de energia com os nossos órgãos, com as nossas emoções, com a nossa mente e dentro de uma sociedade que a gente tá vivendo. Eu aprendi muita coisa interessante, eu falei, vou aplicar em mim, eu tinha um emprego até que razoável, não era um emprego tão ruim, mas pagava mal, mas pelo menos me dava o direito de eu poder me divertir e tudo mais. Depois de nove meses trabalhando nessa empresa, descobri que a empresa, ela deu um problema financeiro lá e teve que fechar as portas. E eu acabei ficando desempregado. Aí eu fui pra casa, eu trabalhava no mercado financeiro e eu falei, bom, a gente precisa então exercitar o ponto financeiro pra ver o que vai acontecer. Cheguei em casa e fiz o tratamento em mim, pra finanças, ok? A ideia de fazer tratamento financeiro era pra conseguir um emprego mais rápido, porque era mais ou menos em 2015 que a gente tava vivendo aqueles problemas ainda de crise imobiliária e tudo mais, foi isso? Acho que foi em 2015, 2014, é, por aí, tá? Eu falei, eu preciso fazer então o tratamento para poder ativar o ponto financeiro, ok? Eu realizo esses tratamentos, as pessoas, sim, Rafael, mas tudo é cobrado e eu vou explicar. Eu comecei a fazer o tratamento em mim. Existe um prazo para o tratamento financeiro que é bombardear certos pontos de energia todo dia. Fazer com que esses pontos só absorvam a energia realmente direcionada para atrair dinheiro. E eu fiz durante 30 dias. Só que em 15 dias eu já tinha sido chamado para uma entrevista. Eu fui chamado para uma entrevista, a pessoa olhou para a minha cara e falou, cara, gostei de você, vou deixar você em stand-by, isso foi em outubro, para te contratar em dezembro. Eu falei, tá bom. E aí eu continuei sempre a fazer, fui contratado, dois meses, hein? Dois meses. Escutou, amor? Liga lá. Liga lá que já deu o horário. Tá? Aí eu fiz em mim o tratamento. E consegui um emprego rapidão. Só que eu não parei de fazer. E aí o que aconteceu? Eu fui chamado para trabalhar em uma empresa e continuaram me ligando para pedir realmente. Ali, dizendo, vem para a entrevista, vem para a entrevista, vem para a entrevista. Eu tinha feito três entrevistas em sequência. E a coisa foi, de um lado, assim, que eu falei, cara, se eu não parar, eu vou ficar trocando toda hora de emprego. Eu tinha três propostas de emprego num prazo, assim, um atrás do outro. Entendeu? E deu certo o tratamento financeiro. O fato é que o tratamento financeiro, ele está em pontos. Nós temos milhões de pontos de energia em nosso corpo. Cada ponto, ele está conectado ao nosso corpo físico, mental e emocional. E aí o que acontece? Essas conexões, se você não tratar e não limpar, esse ponto, ele fica sujo e vai atrapalhar a sua vida. O ruim é que ele está perto, o ponto financeiro, ele está perto, por exemplo, do ponto do instinto, o ponto sexual e o ponto da família. E isso faz com que qualquer energia possa afetar e desequilibrar o fato de você ir atrás de dinheiro. Tá? Então, ele é um processo que tem que ser contínuo e muitas pessoas que passaram por isso conseguiram muita coisa legal. E, como eu falei, eu sempre testo em mim as possibilidades. Sempre testo em mim para depois testar em você. Tá? Então, Samuel, assim, esse tipo de brincadeira a gente não gosta, tá bom? Esse negócio de brincadeira sobre esse tipo de assunto eu não acho legal, tá? Então, só tenho um pouco mais de respeito. Que essa técnica é uma técnica que eu conquistei durante muito tempo e ela é extremamente respeitosa e venerável, tá? E isso tem a ver com religião e tem a ver com, realmente, as práticas que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, só toma cuidado com esse tipo de brincadeira que eu não acho legal, tá? Então, para aqueles que querem realmente passar por esse tipo de tratamento, eu falo porque eu consegui, tá? Só não falo o nome dessas empresas, porque, obviamente, vai expor. Mas eu cheguei a ser convidado a trabalhar numa empresa de... Eu fazia análise de crédito, tá? Era uma empresa de 100 anos de mercado na análise de crédito e que o salário era de 10 mil reais por mês. Naquela época, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a coisa foi indo extremamente para um lado muito elevado, tá? E eu fiquei impressionado. E tem como fazer. No Oriente, eles ensinam as pessoas a fazerem isso, tá? Por isso que tem muitas pessoas que ativam constantemente a prosperidade. Então, eu não sei quanto vale, Epitácio. Na época, realmente, era, vamos dizer assim, 10 mil reais em 2015, 2016. Podia ser uns 12, 13 mil hoje, 14 mil hoje. Eu não sei o salário dos caras, mas ia. Tá, Caio? Era 10 mil por mês o salário, tá? Então, isso é verdade. Não estou mentindo, não, tá? E, obviamente, eu acabei não ficando nesse emprego dos 10 mil. Por quê? Porque eu estava fazendo MBA. E eu tenho formação em MBA, no MBA da Fipecaf. E o gerente, para mim, falou. Se você entrar aqui, você vai ter que abrir mão do MBA. Eu falei. Putz, eu não vou abrir mão do MBA. Não vou. E aí, eu terminei o MBA. Fiquei dois anos no MBA. Eu fui um dos melhores alunos do MBA, tá? Eu tive trabalhos publicados e tudo mais. Então, assim, eu preferi ficar no MBA, tá? Não, não é quem tem CNPI e ganha bem. Não é CNPI. Analista de crédito não precisa de CNPI. Analista de investimento precisa de CNPI. Ou de crédito não precisa, tá? O máximo que eles pedem é o CPA que você tira. Mas é só para você ter conhecimentos bancários, de sistema bancário. Mas não é o CNPI, tá? E hoje, não é CNPI quem ganha bem. É um outro certificado que você... São três provas que você faz. É uma por ano. Em três anos, você tira esse certificado. É um certificado internacional de análise. Isso daí, se você tivesse certificado, na época, tinham 30 pessoas no Brasil que tinham esse certificado internacional. 30. 30. Tá? Não eram muitas pessoas.